Estamos aqui na concentração, Unidos da Guajuvira já está se preparando para entrar na avenida. E a gente vai conversar aqui com o presidente da escola, o Paulo Roberto. Paulo, vamos falar um pouco sobre o tema de enredo desse ano, Ideais de Mandela. Qual é a conexão com a comunidade de vocês do Guajuvira, Território de Paz? Olha, a conexão é a seguinte, como Mandela, né, que é um líder, né, que lutou a favor do apartheid e também a igualdade racial, né, e são coisas que na luta da minha comunidade, né, também acontecem essas coisas, né, que a gente tem certas dificuldades, certos problemas, né, e a gente escolheu como tema, né, a vida de Mandela para representar na avenida. Vocês estão com um reforço aí, o puxadouro é um reforço que vem para vocês esse ano, né? É, o Leandro está chegando para somar, né, Nós tivemos um trabalho muito forte, né, esse ano, né, junto com a harmonia, com toda a harmonia, né, e estamos colhendo fruto, né. O ano passado vocês venceram o grupo de acesso, esse ano é para ficar? Não, esse ano a gente veio para ficar, tá, porque todo o trabalho que a gente faz tem o ideal, né, de vencer, né, de chegar até lá, né, e a Guajuvira é isso aí, é força, é vontade, né, é chegar até a vitória. Olha, nós estamos aqui na avenida para ser campeão, sabe, como a minha comunidade é uma comunidade guerreira, né, e a nossa escola é de lá, é oriunda de lá, e 95% dos componentes da escola são gente da Guajuvira, sabe, a gente veio para ganhar esse carnaval. Legal, presidente, bom desfile. Alô? Bom desfile. Bom, muito obrigado, hein. Oi, Newton, eu estou aqui já no embalo, né, com o aquecimento da bateria da Unísio de Guajuvira, e eu estou com mais uma estreia nessa noite de hoje, eu estou com a Paula Verônica e o Chuca, que já são nomes super conhecidos no carnaval, mas pela primeira vez dançando juntos, é isso? Boa noite, é a primeira vez que estamos trabalhando juntos para vir fazer um carnaval belo, um espetáculo para esse público que está aqui nos assistindo, Unísio de Guajuviras, avante! E tem uma responsabilidade maior quando a escola aqui, essa Unísio de Guajuviras, que sumiu do intermediário processo, dá um peso maior? Com certeza, né, a gente tenta sempre manter o ambiente de trabalho cada vez mais melhorar, e a gente quer o título do grupo A, a gente não veio para brincar, a gente veio para ganhar o título. Avante, Guajuvira, grupo especial! E a fantasia de vocês está linda, né? O que significa essa fantasia? A fantasia nossa significa o sonho de liberdade do Mandela, as partes coloridas significam os sonhos que eles tinham, e a parte preta significa a parte de quando ele estava preso na cadeia, pensativo, que era o sonho dele de liberdade, de estar fora e realizar os grandes sonhos da vida. Maravilhoso! Tudo, muita sorte para vocês no desse vídeo de hoje, e a gente já pode ver ali, olha, a Paula que já está empolgadíssima, dançando sem a bandeira, mas daqui a pouco a gente vai ver ela toda paramentada aí na avenida. Então, Silson, o que o público pode esperar da harmonia e da bateria para esse desfile? Não tem inovação, na verdade nós vamos fazer um trabalho já, que foi ensaiado há quatro meses, a gente vem desde outubro, setembro, já fazendo um trabalho na comunidade de Guajuviras, Leandro já é experiente, Luciano, nosso mestre de bateria, já tem experiência também, vamos fazer um grande desfile, se Deus quiser. Maravilhoso, você tem a presença também de uma menina também no grupo de apoio, é a primeira vez para ser uma menina, muda na harmonia isso? Não, o Nathiele também já tem experiência, desfilou no estado maior da Restinga, já vem em outros lugares, tem experiência em cantar na noite, não vai mudar em nada, vai acrescentar em nossa harmonia, se Deus quiser. Maravilhoso, obrigado, bom desfile! Maravilhoso, obrigado, bom desfile! Maravilhoso, obrigado, bom desfile! Campeão, campeão. Esse é o Leandro Bittencourt, intérprete da Unidos de Guarjo Viras. Pela busca de uma boa educação, de segurança pública, de saúde. E a comunidade da Guarjo Viras vive lutando com isso até hoje. É justamente isso que o Gavá falava. Essa é a intenção da Unidos de Guarjo Viras com esse risco. É se inspirar nos ideais do Nelson Mandela, se inspirar na Carta da Liberdade, se inspirar em tudo que o Nelson Mandela lutou, por tudo que o Nelson Mandela lutou para mostrar sua própria luta. Então é as conquistas de Nelson Mandela encorajando a comunidade Guarjo Virense a lutar pelos seus próprios ideais. Essa foi a preocupação da escola, porque a gente tecla muito nessa questão de comunidade. Então foi uma preocupação muito grande em ver a comunidade também retratada no seu enredo, já que é a comunidade que constrói a força da escola. No tempo dos negros, essa cor era a mais diferenciada pelos negros. Até ali, no título do enredo também a comunidade está representada, porque a Guarjo Viras é um território de paz. E nas Asas da Paz é justamente um território de paz. Que o autor do enredo, o Júnior Schau, que ele é também da Vila Isabel, do Rio de Janeiro, desenvolveu. Ele brilhantemente desenvolveu o enredo para Guarjo Virense. Aquela área ocupada em suas casas não perderam a sua dignidade, mesmo tendo dificuldade de moradia e transporte no início. É que nem o tema da superação que passou a linha através da resistência. A Guarjo Viras se supera. A Guarjo Viras também, como escola de samba, já esteve quase entre as grandes entre nós. Ela já esteve, na época era grupo intermediário A ou B, e ela tinha vontade do intermediário A, se não me engano. E depois que ela teve uma dificuldade na trajetória da escola de samba, que agora está retomando. E a importância do desenvolvimento social que o território de paz está colocando na Guarjo Viras, está oportunizando aquela área da cidade do município de Canoas, o ABJ até é um grupo especial, que seria assim uma grande participação. E lá nós teremos a comunidade tão importante como significativa, como tem a Coab Leopoldina, a Coab Ronda Iberta, que poderá fazer um bom carnaval aqui, no grupo especial do Porto Alegre. É a possibilidade de tu almejar um lugar melhor para viver. Esse é o Rio de Janeiro dos Unidos do Guarjo Viras. Então vamos ouvir o samba de Unidos do Guarjo Viras. O Rio de Janeiro dos Unidos do Guarjo Viras. O Rio de Janeiro dos Unidos do Guarjo Viras. O Rio de Janeiro dos Unidos do Guarjo Viras. O Rio de Janeiro dos Unidos do Guarjo Viras. O Rio de Janeiro dos Unidos do Guarjo Viras. O Guarjo Viras. Ótimo. Aí vemos a comissão de frente, espíritos livres, de coração. Malha que bonita, em 1991, Canoas, bem como presidente, Paulo Roberto Rodrigues, diretor de bateria, Luciano Ramos Rodrigues, Luz e Enredo, Mandela Nassar Tapaz, Ferreira da Liberdade, o primeiro casal de mestres, Sala e Boca Bandeiras, Leandro Wolff e Paula Verônica, a primeira porta-estandarte, Dayana Machado, e o intérprete do samba, Leandro Bittencourt. Aí a gente vê a primeira porta-estandarte. Representando o poder militar do Alphardite, o casal de mestres, o portavanteira da beca. Exato, Paula Verônica e Chupa, Leandro, né? Então a roupa está tudo a ver com o que eles falaram no início, do desenvolvimento, o seu bailado está congênito. O chute é bom, ele é um bom mensal, a Paula Verônica também, uma porta-bandeira renovada. E aí juntou o casal, o rapaz, que é um pensal de ator, jovem, com uma porta-bandeira mais diferente. E aí a coisa fica fácil, o bailado fica eclético. E a fantasia tem como título o sonho de liberdade. O negro é a opressão que o Mandela teve. Os efeitos que estão na roupa representam cada embulho de sonho que ele teve. Nas lágrimas você tem a roupa, que nas lágrimas a gente esconde o sonho. E aí está a representatividade do Chupa, aqui na Paula Verônica. Um bailado simples, mas que chama a atenção. Nesse momento, ela está apresentando a bandeira. Agora, através desse giro, ela está se apresentando. Por isso, ele faz o título Revoado Beija-Foura-Bolta. Olha só, olha só. E o casal de mestres, sabe, porta-bandeiras, ele tem que bailar na avenida, né? Não é sambar. Exatamente. Por que isso? Os que samos são fascistas e os demais. Eles são a representar a curte da escola, né? E aí, o bailado é uma coisa muito mais complexa que a gente se atual. Olha lá. Porque antigamente o mestre Sala dependia, porta-bandeira, era um baluzinho. Nos deu ouro pra cá. No modernismo, está aí essa dança de crueldade sem limites. Representa muito bem a prisão, a dor da prisão, a dificuldade, a busca, o anseio. E toda pessoa que está sofrendo uma situação nessa tem todo o direito de querer se tornar livre. E a alegoria, essa composição alegórica, ela representa muito bem isso. A alegoria, essa composição alegórica, ela representa muito bem isso. E o samba de Unidos Guajuvira, se você escuta aí, tem como compositores Gustavo Barros, Diego Nicolau e Diego Tavares. A ação maior da entidade. Os seguidores de Madiba. Olha só. Então, estávamos falando do mestre Sala e porta-bandeira. Aí está. A reverência é a que destaca. Já em nosso plano de visão, o casal de mestre Sala também. A ação maior da entidade. Unidos do Lógio Viras, Escola de Canoas, que apresenta aqui no Complexo Cultural do Porto de Seco o enredo Mandela nas Asas da Paz, Guerreiro da Liberdade. Aí está a ala das baianas, representando as mães na luta pela paz. Porque em todos os movimentos sociais, papá, e os movimentos de luta, as mães sempre têm um papel muito importante. Isso é fundamental, porque a mãe não foge à luta. O filho não foge à luta, a mãe não foge à luta. Mas principalmente pelo apoio, pelo carinho. Porque quem luta precisa, muitas vezes, do apoio e do carinho de uma mãe. Ei, Vavá, o samba começou com uma mãe ciata. A luta, a preservação da cultura popular, do carro descendente, do samba, do carnaval, foi as mães baianas. As vias lorixás, as ciatas, a tia Amélia, a tia Ciata, a tia Emília, a tia Persiliana, todas elas lá do Rio de Janeiro. Aqui, antigas vias lorixás, baianas, mães, fantásticas, guerreiras, fundadoras dos blocos carnavalescos, também têm a nossa importância, a nossa representação. O canal de fascistas, mostrando o seu ano-pé, mostrando a sua qualidade. Vamos ouvir, então, Baixo Viras, na área. Agora, 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 agora! Vem! Samba, samba, samba! Os blocos! Estamos chegando aqui, próximo de nós, o caldo da paz, o caldo do som branco, rodeado de combas, e uma escultura representando a paz pela garota. E ali em cima, o representante, representando o nosso homenageado, o Mandela. Caralcos, a felicidade é o caldo, né? E isso tudo. A reprovisação de um tanque de guerra que buscou a paz. Nelson Mandela, o cura aí, representado pelo, certamente, morador do bairro do Rio de Janeiro. O primeiro casal de fascistas representa os seguidores, tá? Não, é a liberdade. O primeiro casal de fascistas representa a liberdade. Os seguidores de Mandiba é a bateria. Caiu bem, né, Vavá? É verdade. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. Vem chegando a bateria do Luciano Ramos, diretor de bateria. O que é os médios funcionando em Carajobá? Os médios funcionando no redobre. Muito bem. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. O coração batendo forte pela química que ele entrou no topo. Música A bateria fazendo a conversão para retornar à sua frente Quando ela entrou de frente, agora retorna fazendo o caracol dentro do azul Música 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 Apresentando a semente do amanhã, no bailar do peixe, a semente do amanhã É lindo mesmo, a sensação, a realização do futuro Música 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 Música